A criptomoeda Baby Dogecoin venceu a maior de todas, vocês vão saber toda essa história e entender melhor sobre a criptomoeda Baby Dogecoin e o seu crescimento absurdo que vem acontecendo aí nessa semana E também pessoal, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, muito importante Se você quer conhecer um projeto de pré-lançamento de inteligência artificial, um criptomoeda IA, pessoal, entra aqui na descrição do vídeo e vocês vão ver a Keter, uma criptomoeda fantástica Galerinha, então a Baby Dogecoin vem crescendo muito, já vem aí mantendo seu preço nos últimos dias, nas últimas horas Mas o que chama atenção é que a Baby Dogecoin venceu mais uma vez aí, um dilema ali que muitas pessoas dizem Não, a Baby Dogecoin dessa vez aí não passa só mais um meme que vai ficar esquecido aí no mercado criptomoeda E a Baby Dogecoin venceu e uma votação, que é uma votação importante ali, entre os principais tokens de criptomeme Ela vem se destacando nas últimas semanas, ela subiu mais de 300% e ainda tem a possibilidade de subir muito mais ainda Pelo seu portal de games que vai ser lançado dia 13 agora de fevereiro A criptomoeda da Baby Dogecoin vem fazendo muita gente ficar rico Se você ganhou uma grana com a Baby Dogecoin, comente aí a Baby Dogecoin aqui embaixo nos comentários E comente se você ganhou alguma coisa, pessoal Então não esqueça de deixar o like de vocês aí, se inscrever no canal, ativar essa notificação Tem um grupo do Telegram, entra aqui embaixo, pessoal, na descrição E vamos acompanhar o que a Baby Dogecoin venceu O Baby Dogecoin, galera, venceu aqui uma votação muito importante Uma votação aqui muito importante, antes de eu mostrar pra vocês essa votação Acompanha até o final do vídeo pra vocês não perderem mais informações A moeda Baby Dogecoin vem se mostrando aí como uma criptomoeda de tema de cachorro Que o preço ultrapassou mais de 200% em lucros nas últimas semanas E aí, ela vem aí ganhando destaque até em cima de outras criptomoedas de cachorro, né? Token de cachorro que se destacou ali que é o token ali, o token boni, o token shiba inu E o Dogecoin, galera, ela vem se comparando com esses memes Então ela tá entrando na categoria realmente aí dos principais memes do mercado E vem se destacando E aí isso chama atenção E mais uma vitória pra ela foi a votação que foi feita aí Pelo um dos portais de criptomoeda, um dos maiores portais de criptomoeda importantíssimo Inclusive essa matéria que eu tô lendo aqui Está no portal investe.com Um portal de criptomoeda, um portal de economia muito importante No termos aí de economia Aqui você tem várias informações, várias aí Várias coisas sobre o mercado financeiro Calendário econômico aí, de Federal Reserve Tem tudo aqui nesse portal E aqui eles não colocam qualquer coisa, galera Quando eles postam alguma coisa Porque é alguma coisa que tá dando muito o que falar no mercado E o Dogecoin vem dando o que falar E agora essa votação que eles venceram aqui E isso aí faz parte do que, pessoal? Por que a Baby Dogecoin está se destacando? Principalmente eu vou botar os pontos aqui Que vocês tem que ficar de olho, galera E entender que a Baby Dogecoin está só no começo E que lá na frente você vai colher mais furtos que isso aí agora, tá, pessoal? Porque a Baby Dogecoin ela tá ganhando destaque Por causa disso aqui, a da DEX descentralização Que é a Baby Doge Swap Isso chama atenção porque é na rede da BNB A rede aí da Binance E vem se destacando cada vez mais Sua swap tem crescendo cada vez mais Passou mais de 55 milhões de TVL bloqueada Que é a quantidade de token que a galera aposta lá dentro da Baby Doge Swap E tem a possibilidade de crescer Chegar na marca de bilhões, galera Então, só que tem uma pouca semana de 20 milhões Ela pulou pra 55 milhões Aumentou cerca de 30, 30, 35 milhões de dólares Imagina se ela pulou 35 milhões pra 200 milhões de dólares Ou 1 bilhão de dólares Olha, isso aí é possível, tá, pessoal? É muito possível Nós temos DEX muitos grandes dentro da rede Binance Principalmente a Pancake E aí, o que se destaca aqui? Bem, primeiro a gente já vê que a Baby Dogecoin Vem ganhando destaque aí entre as criptomoedas meme Tomara que lá na frente ganha destaque entre as DEX da Binance Aí nós vamos começar a ver aí nosso dinheiro Ficar cada vez mais gordo na nossa carteira, né, galera? Quem não tá feliz aí que não fez dinheiro? Comente aí A gente veio muito dinheiro aqui, pessoal A gente já está aí com muita grana aí A gente comprou lá no fundão do posto onde ninguém acreditava Onde muitos diziam Não, esse token não vai passar demais uma balela no mercado E tá aqui a balela A balela tá enchendo nosso bolso Nossa carteira está recheada e vai rechar cada vez mais, pessoal Porque, segundo aí, o Coin Telegraphic Um dos principais sites de informações também de criptomoedas, galera A gente tem que prestar atenção Tá sendo destaque em sites muito grandes Daqui a pouco vai ser em Bloomberg Daqui a pouco começa a ser destaque aí Watch Your Guru Daqui a pouco começa a destaque aí Até, quem sabe, aí, né Em grandes portais de econômico mundial aí A gente vai conseguir ver a Baby Dogecoin se destacando cada vez mais aí Como um criptoativo de valor Então, membros da comunidade do Baby Dogecoin Aparecem para ajudar a vencer uma enquete gigante da moeda meme A Baby Dogecoin venceu a Dogecoin, a Shiba Inu e a Flock Nu Para emergir como moeda de cachorra ser comprada na próxima corrida dos touros De acordo com uma pesquisa do Twitter da Agência de Notícias Cripto Qual é o Telegrafico? A votação começou no sábado e foi concluída com mais de 35 mil votos no final Baby Doge venceu com 44% dos votos Ficou o Shiba em segundo lugar e o Flock em terceiro Isso aqui é interessante, pessoal Porque o Telegrafico vai evolucionar os principais portais de cripto do mundo Tem o Telegrafico Brasil, tem o Telegrafico Espanha, o Telegrafico Internacional Então ele venceu no geral, galera Então a gente tem que prestar atenção nisso aqui Isso aqui quer dizer que muita gente está de olho Quer dizer que muita gente está focada em Baby Doge Não só em Baby Doge, mas o ranking aqui é bom para a gente saber Baby Doge, Shiba Inu e Flock A gente vem vendo aqui uma coisa que vai acontecendo no mercado de cripto Que é o Dogecoin que vem murchando perto desses novos ativos de memes Que vem surgindo e vem dando uma murchada aí, pessoal Então é isso que a gente chama atenção, onde a gente vai focar o nosso dinheiro Então está aqui, isso aqui é importantíssimo É importantíssimo Ah, mas foi a galera do Baby Doge que foi lá Então, isso quer dizer que a comunidade do Baby Dogecoin é muito forte Ah, mas pode ter sido só por causa do hype que ela deu uma subida Sim, pode ter sido influenciado por causa do hype que ela deu uma subida Só que isso daí a galera vai colocando em mente já como próximo investimento Pô, se eu ganhei 300% agora nessa alta do Baby Dogecoin Não é num bull rank eu não vou deixar de comprar a Baby Doge Ainda mais se eles trabalham forte, vem o portal de queimas Então, se a galera está focada em investir em Baby Doge É bom a gente saber, galera Porque na próxima investida que a gente der de novo A gente vai com certeza no bull rank, quem não sabe Na corrida dos touros ali Quando eles vão comprar, quando as criptomoedas vêm subindo muito Principalmente o Bitcoin Então a gente vai investir com certeza na nossa Baby Dogecoin, né galera A gente sempre investiu porque a gente vai deixar de investir E notavelmente a equipe Baby Dogecoin compartilhou no desenvolvimento ontem Destacando a Nocoin Telegraphic Nas contas do Twitter seguidas pelo espaço criptográfico Com 1.8 milhão de seguidor 1.8 milhão de seguidor E a Baby Doge também destacou isso aí pra gente E colocou essa votação Embora fale muito sobre a força da comunidade De Baby Dogecoin chega com 1.7 milhão de seguidores No Twitter, na conta oficial Vale a pena notar que os usuários devem levar o resultado de pesquisa Com uma pitada de sal, né É o que eu falei, pessoal Por causa que a moeda vem crescendo Mas é quando eu falei pra vocês, né Como a moeda vem crescendo Isso daí traz pra gente aí Que a galera vai ficar com isso aqui na mente Eu ganhei uma grana ali Vou comprar na próxima corrida que tiver Eu vou comprar Para contextualizar a pesquisa semelhante Da corrente telegráfica 5 dias antes Os usuários foram perguntados qual moeda meme Estão postando pra 2023 A Flock Nu, né Foi a vencedora Com mais de 15 mil votos 34% do voto Por outro lado O Baby Dogecoin ficou em terceiro lugar É, então aí é pra vocês entenderem Que é por causa do hype, né, galera Ah, sim, tem um hype Tem um hype, sim Mas a gente pode destacar Que essas criptos sempre estão aqui em ascendência E novamente, se a gente perceber Elas trocam de posições, né Shib, Baby e Flock Elas compartilham as posições Mas a Dogecoin continua perdida ali Sempre em último No entanto, a pesquisa É uma das maiores áreas Que a Baby Dogecoin permanece na frente Concorrente notavelmente Por causa dessa semana Que teve uma alta muito gigante Então, o que a gente espera aí Dos desenvolvedores de Baby Dogecoin Que agora faltam 7 dias Vem, 6 dias, pessoal Para o portal aí de queimas Esse portal de queimas Pode trazer um novo hype Muito mais grande desse Que nós já vimos Porque eu acredito Que nesse portal de queimas Que Baby Dogecoin vai trazer para a gente Eles podem trazer mais informações E supostamente Informações importantes Sobre algum tipo de listagem Alguma corretora grande Se não for a Bytes Alguma outra Crack, Coen Então, se sair uma listagem Galera, junto com esse anúncio Importante de queimas Que tudo pode acontecer A Baby Dogecoin pode ter Isso ainda Nas cartas Nas mangas Esperando a gente ali Para poder soltar Essas informações No momento certo E se a gente tiver Comprado com Baby Dogecoin A gente pode lucrar Mais de 300% Novamente Porque A Baby Dogecoin Agora ela está Ela está aqui Lateral, né pessoal Ela ficou aqui Por um tempo ali 32, 30 E ela está tentando Romper essa região De 33 aqui Para quê? Para buscar a TH A principal Valor mais alto O que é a TH? Muitos perguntam O que é a TH É a All Time High É o valor mais alto Que um ativo já alcançou Que foi aqui 62 aqui Que Baby Doge alcançou Então Se Baby Doge Conseguisse manter aqui Se vier uma listagem Confirmada Alguma corretora Nesse portal de queimas Eu acredito que tenha listagem É impossível Que não tenha listagem Para Baby Doge Porque Baby Doge É um monstro Ele se provou Nos últimos dias Então se vir Uma possível listagem Uma possibilidade De listagem Junto com esse anúncio De portal de queimas A Baby Dogecoin Pode estourar Estourar muito E chegar na sua TH Fácil Fácil E dominar o mercado De criptomoeda Galera De criptomeme Principalmente E aí Com o portal de queimas Funcionando A gente vai saber Quanto Que vai ser queimado Todo mês De verdade Da criptomoeda Baby Doge E quanto Quanto tempo Vai levar Para diminuir Se supply E aí Com o crescimento Da Baby Doge Swap Só a Dex A gente pegar aqui No Defile Vamos ver as informações Aqui de Baby Doge Como é que está A Dex deles Porque a Dex deles Vem muito forte Vem muito forte Vem crescendo muito Isso hype Olha que interessante Já está em 57 milhões De dólares 57 milhões De dólares Já vi avisando Para vocês Vai chegar em top 10 A Dex Estava em 16º Já passou Já passou Aqui pessoal Aqui Team Finance Tranches Então já vem passando Aqui Várias Dex Aqui Mdex Já deixou Muito Para trás Então Baby Doge Está deslocando Toda Toda Aquela Tvl Toda Para ela De várias Dex Para ela Muita gente Está acreditando Tá 57 milhões De dólares Impressionante Impressionante A gente não imaginava Que Baby Doge Põe Eu já Sabia Baby Doge Que trabalha Sério Desde o começo Que eu estou falando Projeto Que eu sempre falei Aqui no canal Pessoal Baby Doge Coim Tudo Que eles Eles Tuita Tudo Que eles Colocam Informação Eles Cumprem Agora Quem sabe Baby Doge Coim Que Pessoal Vai Atingir 100 Mil De TVL Até O Dia 13 Eu Acredito Pessoal Até Dia Em nono Décimo Top 10 E se alcançar 100 milhões Faltou pouquinho Para mais 100 milhões E chegar lá Nos top 5 A Minds Vai ficar de olho Porque vai ser Uma das principais DeFi Dentro da Minds E vai ser Obrigada A listar O token Não adianta Galera Assim aconteceu Com o Biswap Assim aconteceu Com o Pancake Assim aconteceu Com a Paca Finds Eles foram Obrigados A listar O token Porque Se tornou Um dos tokens Principais DeFi Dentro Da rede Deles Então Eles são Obrigados A listar Para que A galera Consiga Comprar Os tokens E utilizar Dentro Da Dex Ali Principalmente A Baby Doge Coin Com certeza Tem possibilidade Gigantesca De entrar Na Minds Não ache Que não Um dia Ela pode Entrar Assim Mas se ela Não entrar Primeiro Ela pode Entrar Em outra Corretora Grande E fazer Você Ficar Até Milionário Dependendo Da quantidade Que você Investir E agora Ainda Pessoal Mas eu Perdi A alto Não sei Pessoal Ainda Está Barato Mas como Fale Para Você Gerencia O risco Espera Um pouco As coisas Acontecer Se você Ainda Não comprou Perdeu Esse time Aqui Uma dica Que eu dou Para vocês A gente Está aqui Meio que Testando Uma região De topa Então a gente Tem que Dar uma Esperadinha Um pouco Esperar Ver se Corrige Um pouquinho Mais Esperar Ver se Ele retesta Porque ele Vai Testar Ali Aquele topo Que eu Falei Para Você De 33 Se ele Não Conseguir Romper De Primeiro Ele Vai Dar Uma Voltadinha Nessa Voltada Você Consegue Pegar Mais Baby Dodge E Acumular E Quem Sabe Você Fazer A Liberdade Financeira Que tanto Espera Então Vou Ficando Aqui Com o Víde Galera É Isso Valeu